Bem-vindo, sobrevivente! Essa aventura começou em Kamenka, e logo consegui chegar em Pavlovo. Aparentemente, as cidades estão cheias de zumbis, dificultando a aproximação. As poucas casas que consegui vasculhar, por sorte, me forneceram suprimento para chegar até aqui. Em Pavlovo, rapidamente acendi um fogo próximo à cidade. Depois, fui olhar as casas. Consegui entrar em duas, e voltei para a fogueira. Agora, vou entrar na cidade pelo outro lado, e tentar olhar mais algumas casas. Agora, eu vou por esse lado, e vou tentar entrar em uma ou duas casas também. Ah, sem condição, cara. Sem condição. Posso entrar naquelas casinhas ali, eu acho, que se não tiver nenhum zumbi por perto. Um órgão, vamos lá. Se tivesse uma arma. O que eu mais preciso é algo para começar uma fogueira. No inverno, é primordial, porque toda comida está congelada, e se você não se mantém aquecido, vai morrer de hipotermia. Por isso, eu estou levando fogo comigo desde Kamenka. Nada, cara. Nada. O que é isso? Nossa! Não sei o que é isso aí, mas... Vá lá, talvez não tenha zumbi. Tem duas casas aqui que... Possivelmente não tem zumbi nelas. Tchau, tchau. E aí 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 É, não adianta, cara, eles estão por tudo. Não posso demorar muito na cidade, porque minha fogueira pode apagar. É, não adianta, cara, eles estão por tudo. 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 Vamos ver como é que está a fogueira agora. Tem quatro e quatro, cara, é impressionante, tem bastante fogo. Então, vamos lá. Acho que eu vou ir para a próxima cidade. Em três, a gente teria que pegar mais três. Vamos ver essa camisa aqui, quanto que dá. É, cinco. Cinco, tá bom. Nível seis, subir em alta velocidade. Subir escadas lentamente, você restaura a resistência mais rápido em 20%. Estou precisando de furtividade. Uau, tá quente, sim, por que, Keren? Então vamos para a próxima cidade. Então vamos para a próxima cidade. Nossa! Como falho! Está acontecendo alguma coisa molhada aqui? Não, né? E a minha roupa? Está tudo seco, né? Vamos lá. Pra 15, não pra 13. Pra 15, não pra 13. Nossa, que lugarzinho pra camperiar, hein? Pô, essa aí, disse que não vai ter zumbi ali, que era. Passa a noite ali, se for o caso. 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 Nossa, tem muito lixo aqui. Vamos ver se eu consigo desfazer esse poncho. Eu demorei um pouco para começar a verificar no lixo, porque eu não tinha uma luva e é preciso também uma máscara ou você pode vomitar. Vamos lá. 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 Vamos lá.